Há muito tempo Para te encontrar É o tempo que nos consome E a alma tira a pó Mas quero que tu seibas Que gosto de te ver chegar Tudo que em ti combina sem sentido És sem dúvida o meu tema preferido Fazes a agulha do tempo andar para trás História eterna se unambula Pagueias por mim deste medo Estou de meira vazia esta manhã Um corpo de pedra em banho frio Tudo que já conheces E mesmo assim esqueces Não há amor que lama a ferida Tempo que nos consome E ao corpo tira a pó Mas quero que tu seibas que Gosto de te ver chegar Tudo que em ti combina sem sentido És sem dúvida o meu tema preferido Fazes a agulha do tempo andar para trás Gosto de te ver chegar Gosto de te ver chegar Tudo que em ti combina sem sentido És sem dúvida o meu tema preferido Fazes a agulha do tempo andar para trás Gosto de te ver chegar Gosto de te ver chegar Há muito tempo aqui parou Sem fé nem rastro Jungou-se ao espaço Fiquei sem saber mais onde estou Só testemunha do seu cansaço Os dias já não fogem Nem os minutos correm sem parar Para te encontrar É o tempo que nos consome E a alma tira a pó Mas quero que tu seibas que Gosto de te ver chegar Tudo que em ti combina sem sentido És sem dúvida o meu tema preferido Fazes a agulha do tempo andar para trás